Eu tô com meus irmão, no Bião por que não? Já Léo procurada é comum, a R1 é Frum Frum E ela joga o bumbum, e eu sumo no mundo Olho devagar o mundo A pessoa tem jogador caro, e os cara é atacante, o que vocês querem ver? Sangue! Chuta adversário igual chuta jabulano, e o que vocês querem ver? Sangue! Jabulano, só tem salário que safado Se quiser pode aproximar a família É rapaziada, vamos gostar mais aqui ó Agora geral dando atenção, no improvisado Pode acreditar que você hoje apanha no gramado Pode pá, isso é improvisação Porque já chegaram e citaram os alemão Sou bairro de Munique, então não se desespere Tô fortemente armado, então hoje eu sou a bala que te fere Mas pode pá, eu chego, cê não tá aos meus pés No campo do rap do oeste é o camisa 10 Pode pá, aqui você tá iludido Fez o gol, mas se fuder eu caio no árbitro de vídeo Pode pá, o rap é a sigla Sou goleiro da seleção, piso na sua cabeça como se fosse uma bexiga Você falou que eu apanho nesse gramado Você é mirim, isso é casa monstro O gramado faz parte de mim Não sei se você tem que me fazer, só nem que pare É porque aqui eu sou a terra, a pedra e a árvore Então presta atenção, cê pode pá, menino Porque eu sou casa monstro, pra você não tem sorriso Só que eu vou fazer o que se é vacilão Porque é com água mesmo que eu vou destruir o seu coração Porque o seu flow não é nada na verdade Sabe por que mano, quando eu mando coetriz cara é crueldade Sabe por que meu parça, porque eu sou cabuloso Se botar um beat qualquer um aqui você tá morto Uou Ae família, por ordem de rima certo Quem gostou das rimas do do oeste faz muito barulho Uou Quem gostou das rimas de KG faz muito barulho Uou KG 1 a 0 Tudo que vai? VOLTA PLAT 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 NOSSA É isso É morrer de água, será? GILINHO DO FRINFARIO GILINHO DO FRINFARIO GILINHO DO FRINFARIO GILINHO Ae UOU 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 É que você é o árbitro de vídeo aqui no PROCD O seu vidro é contrabalho e você sabe porque Sabe? Porque Manu que aqui não para É porque você é um bosta e seu flow aqui dá raiva Porque cê não fala nada, cê só fala de futebol Tá vendo o que eu faço? Aqui você é um excremento Enquanto eu falo conhecimento Eu tô vendo que cê fala de futebol, ó os seus pensamentos Ae Vou fazer porque eu sou cabuloso Porque em Superball ou porque aqui dá fogo Então presta atenção, sabe porque né Tônia? Porque o meu gramado é Amazônia Amazônia nesse disparo Eu falo de futebol porque eu sou um jogador caro É literatura, estudante, batalha da matriz Chego na sessão, eu sou Machado de Assis Cê fala de árvore, rima a noite inteira A árvore chora por ver que o cabo de machado é uma cortalha de madeira Eu tô chegando assim A rima é intuitiva, chegando de forma intuitiva E pode ir pra fumando cannabis sativa Se a Raul 6 já não entende o critério da autoridade social Ai caralho Puta que pariu, causa acertei Mas tá ligado, improvisei Eu nasci há 10 mil anos atrás Infelizmente hoje cê tá aqui apanhando bem mais Ae família, por hora de rima certo, segundo round Quem gostou das rimas do KJ faz muito barulho Quem gostou das rimas do Oeste faz muito barulho Ooooooo Terceiro round Na casa Quem quer terceiro grita sangue Sangue KJ começa, do Oeste termina quatro vezes Foco na batalha família Tranquilidade Tranquilidade Você nasceu há 10 mil anos atrás Não entendi o porquê Sabe porquê suas ideias é muito clichê Então presta atenção Sabe porquê é estilo de rifle Eu quero nascer há 100 anos atrás Pra motematar Hitler Há 10 mil anos atrás da sagacidade É porque eu já chegava e te matava na antiguidade E pode pá eu te matei e vi o seu futuro Porque você não tinha colírio e nem óculos escuros Pode pá É isso É porque pra isso mesmo eu não preciso Sabe porquê mano seu excremento Porque eu queimo o meu Você precisa de Comprar Calma, calma Você tá parecendo uma sardinha Com óculos escuros Eu vou cidoca com uma luvinha Pode pá Eu chego e aqui é uma aliança Mas você não sabe que no palim só cabe quem trança Ah Sabe porquê você é um menino Porque sua mente é um livro Sabe porquê que é isso É porque Você falou que eu sou cidoca Toma cuidado com seu livro Porque eu sou a menina que roubava Minha rima é um livro De forma necessária Eu te mato aqui na carga literária Pode pá Meu rap é altíssimo Meu rap é o livro Você ouviu? Meu rap falou do oeste veríssimo Veríssimo você pode roubar Só que não é veríssimo vou te explicar Sabe porquê tudo que você fala é heresia Se você faz livro eu faço no improviso Isso aqui é pura Calma calma Se estruture Se você faz livro eu espero que algum se te cure Mas pode pá Eu chego aqui eu vou além Enquanto eu to na Babilô você é o meu refém Uou Aê naia Por ordem de rima certo Barulho pra um só Terceiro round Quem gostou das rimas do KG faz muito barulho Uou Quem gostou das rimas do Doeste faz muito barulho Uou Oeste próxima vez